Você já ouviu falar sobre a Momo, o que é verdade e o que é mentira? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, só para você ter uma ideia. Recentemente, uma adolescente de 13 anos foi pega pela mãe, cortando os pulsos por causa desse jogo. Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de muda. O que é exatamente esse jogo da Momo? O que é que é mito? O que é verdadeiro? Nesse vídeo a gente vai conversar então sobre isso. Mas como eu falei no início, uma adolescente recentemente na região metropolitana de Recife foi pega pela mãe, cortando os pulsos por causa desse jogo. E o que é que é então esse Momo? Para vocês terem uma ideia, essa foto que vocês estão vendo aqui, com esses olhos bugalhados e com esse aspecto de rosto sem formas, sem sorriso e muito pálido, de onde surgiu isso e como, o que é que tem acontecido, o que é que os pais precisam ficar alerta, o que é que você precisa ficar alerta em relação a isso. Então isso partiu de um jogo, de uma brincadeira num grupo, num Facebook, segundo alguns falam, e lá o desafio era você ligar para um número desconhecido, que teria essa foto de perfil e esse número iria falar com você e iria propor desafios para você, mandando fotos violentas, mandando fotos de causar terror. Claro, só por essa foto, por essa foto de perfil você já fica assustado. E isso se espalhou por todo o mundo, na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil também chegou e tem causado esse quê, um quê de arrepios. E muitos youtubers têm falado sobre isso aí, falaram então sobre a maldição da Momo. O que é que acontece quando você liga para a Momo, e geralmente você deve ligar às três horas da manhã para falar com ela, e aí se você falar duas vezes com ela, fala-se que você vai desaparecer. E ela faz sons absurdos, sons muito estranhos, e causa todo esse terror. E isso leva os adolescentes que querem tomar risco, é parecido com aquela época que nós gostávamos, as nossas adolescentes assistem filmes de terror, o adolescente então é provocado e desafiado a ir ver, querer falar com a Momo. E, segundo a lenda fala, que você pode falar qualquer idioma que ela vai entender, e ela vai identificar algumas coisas suas, e vai falar sobre a sua pessoa, e vai lhe desafiar a fazer coisas. Tanto ela vai mandar fotos para você de causar terror, como também ela vai começar a fazer desafio. Um pouco parecido com o que nós vimos no ano passado, sobre a baleia azul. E o fato é que isso se propagou, então, por todo o mundo. E, indo atrás, se hoje sabe que essa foto, na verdade, é uma foto de uma escultura, que teve lá em Tóquio, da mulher pássaro. O nome dessa escultura é mulher pássaro, como vocês vão ver agora. Tiraram então a foto do rosto dela, e começaram a chamar então de Momo, e causar todo esse terror. E o número também que se coloca à disposição para você conversar pelo WhatsApp, porque saiu do Facebook, e há um número telefônico no WhatsApp. O código dos primeiros números é do Japão, é 81. Não vou divulgar também o número, é recomendação de órgãos que querem proteger os adolescentes e os pais, não divulgarem o número. Não vou divulgar o número nesse canal aqui, portanto, para você. Mas há um número, então, que você liga e você é desafiado, e, claro, só vai atender você às três horas da manhã, ou seja, longe da presença dos pais, onde os adolescentes ficam incentivados e curiosos para conversar. Então, tudo isso é uma lenda, e tem essa origem, então, nesse grupo do Facebook. Teve a origem também numa foto que foi tirada de uma escultura lá do Japão, e, aparentemente, é apenas uma brincadeira que você brinca e se passa por outra pessoa. No entanto, pessoas por trás disso se aproveitam dessa febre que tem se propagado, porque gera curiosidade quando se fala de maldição, fala que você vai desaparecer, que são fotos horripilantes, e de fato são horripilantes, de fato são assustadoras as coisas que você vê. O adolescente é induzido e é estimulado a fazer essa brincadeira e entrar no jogo. Então, o caso que aconteceu com essa garota de 13 anos na região metropolitana do Recife, ela começou a conversar com a tal suposta Momo, e, segundo ela, relatando para a polícia, que a conversa era uma conversa amigável, e, pouco a pouco, essa Momo, então, foi criando desafios para essa garota fazer. Aponto que chegou no seguinte desafio, de que se ela não se machucasse, toda a família dela iria sofrer. E, segundo a polícia, acredita-se que essa pessoa que estava se passando pela Momo, certamente era alguém que conhecia muito bem a família. E, claro, hoje, quando você coloca seus dados na internet, no Facebook, se você colocar o seu número, e muitas vezes você atrela seu número de telefone com o seu Facebook, é só procurar seu número telefônico, e você vai identificar, então, quem é a pessoa que está no Facebook, e você vai identificar pelas fotos, pelas postagens, quem é a pessoa, e, certamente, você vai, supostamente, dizer o que a pessoa estava fazendo, o que você viu, quem são os pais, e você consegue extorquir as informações da pessoa, e consegue, também, impressionar a pessoa, e forçá-la, e ameaçar a pessoa. E isso, sim, é crime, e isso é muito sério. E o que fazer, então, você como pai, tendo o seu filho? Se você tomar o celular do seu filho, se você proibir de usar, isso não vai ser uma boa maneira de você resolver essa situação. Mas uma boa maneira é conversar com o teu filho. Lembra do outro vídeo que a gente falou sobre cyberbullying, sobre a questão de você abrir para a conversa. Em relação, também, a isso, Amomo, você precisa estar sempre atento, e estar conversando com o seu filho. No caso dessa menina, que estava cortando os poços, a mãe dela mencionou que, como estava sempre atenta no celular, sempre atenta no que estava acontecendo, foi lá, bloqueou já o Amomo, e, então, interferiu, e começou com a filha, e, então, conseguiu impedir que acontecesse essa tragédia. Por isso, querido pai, querida mãe, fica muito atento no que teu filho está vendo, fica atento no celular dele. Ter celular ou saber manusear um aparelho eletrônico não significa que a pessoa tem maturidade suficiente para lidar com essas intérias, com essas situações que vêm. E existe muita gente do mal usando essas informações, usando as modas atuais para querer destruir a vida do teu filho e abalar psicologicamente ele. Por isso, fica muito atento, toma as devidas medidas, não deixa passar branco e protege teu filho. Essas coisas, principalmente, conversando com ele, criando um relacionamento claro e de aproximação. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo e te espero ver em outros vídeos. Um grande abraço. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar teu comentário e propagar para outras pessoas. Um grande abraço para você. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto